E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amigo, olá, amigo. É céu claro durante a noite, lua quase cheia e o frio vem aí pra valer em pleno novembro, né? Que manhã gelada, principalmente na capital, vales e litoral. Temperaturas sobem durante o dia, aliviam esse frio do amanhecer, mas ainda vem o vento de vez em quando mais frio e na sombra a gente sente a presença dele. Temperatura não passa dos 23 graus no litoral, na capital também. E agora no interior aquece, vai até os 30 graus aproximadamente. Tempo de instabilidade sobre o litoral norte e também o Vale do Paraíba. Mas áreas de chuva podem se formar por lá. Ventos que vêm do mar trazem umidade novamente à noite. agasalhos mais uma vez necessários para o litoral em pleno novembro. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo